O lactato é uma molécula bem conhecida na bioquímica. Ela tem origens, como eu chamei aqui, de clássica e uma outra um pouco diferente. E aqui no YouTube o que se vê sobre lactato é geralmente usado na gliconeogênese. Por isso que eu já publiquei o vídeo sobre a gliceroneogênese, sobre o papel do ácido lático na pele. Isso já faz bastante tempo, o gliceroneogênese é mais recente. E aqui falando então sobre para que mais serve uma molécula que eu formo tanto, seja no jejum, seja no estado alimentado. A produção de lactato é considerável, tanto que ele é estudado, porque não é possível que algo que apareça com essa concentração, com essa quantidade, tenha apenas um destino, não é apenas a gliconeogênese. Então eu trouxe aqui uma origem clássica a partir da glicólise para o lactato. Quando a glicose é oxidada e quebrada até chegar em ácido pirúvico, essa molécula rapidamente dissocia e a enzima chamada lactato desidrogenase converte o piruvato em ácido lático, que também rapidamente dissocia. Nessa reação da lactato desidrogenase, eu tenho a chamada regeneração de NAD, como eu deixei ali embaixo. Em determinadas condições, vai ser a única maneira de reoxidar esse NAD. Ele está numa forma reduzida e eu oxido ele, obviamente aqui reduzindo o piruvato, levando ao lactato, gerando NAD e esse NAD volta para a glicólise, porque dependendo do tipo de célula, dependendo do contexto, a glicólise vai ser a única fonte de ATP. Só que ela só consegue produzir ATP se ela tiver NAD. É isso que vai permitir a oxidação de intermediário da glicólise. Se não tiver NAD, trava a glicólise. E alguns dos contextos onde a lactato desidrogenase é mais importante ficam bem claros, como nessa listinha. Células que não têm mitocôndrias, então vão precisar da atividade da lactato desidrogenase o tempo todo. Não tem mitocôndria, não tem lançadeira de elétrons, não tem a mitocôndria mesmo para no complexo 1 oxidar o NADH. Então, eu não tenho como regenerar o NAD, reciclar esse NAD, sem essas organelas. Aí a lactato desidrogenase vai ter uma atividade bem alta. Depois eu cito células, vai ficar mais claro ainda. Disfunções mitocondriais, qualquer lesão em mitocôndria vai impedir também o rendimento máximo dela em oxidação de combustíveis, síntese do ATP, a regeneração do NADH. Hipóxia, isquemia e anóxia. Queda na concentração de oxigênio, como a gente sabe, fisiológica e patologicamente, e na anóxia, que seria o zero de oxigênio. Sem oxigênio, mitocôndria não trabalha. Não regenera a NADH, nem por lançadeiro, nem de outra maneira. E aí fica complicado de a glicólise continuar. Das células que produzem lactato o tempo todo, não importa se a pessoa está no jejum ou no estado alimentado, e muito menos que dieta é essa, entra em primeiro lugar a hemácia. Estão produzindo lactato o tempo todo porque não tem mitocôndria. Qual é o link? Porque ela faz apenas a glicólise para obter ATP. A outra fonte de ATP dentro de uma célula normal é a mitocôndria, que é a principal fonte. Mais de 95% do ATP vai vir de lá, do consumo de outros combustíveis e do piruvato gerado pela glicólise. Então, hemácias são uma fonte contínua de lactato. Mas chega muito perto de hemácia, e dependendo do dado que vocês encontrarem, até pode passar a produção de lactato pela epiderme na nossa pele. Então, lá, por ser tecido avascular, eu tenho uma formação de lactato contínua também, não importando o momento metabólico. Cartilagens, a mesma coisa. Não tem vaso sanguíneo. Cristalino, não tem vaso sanguíneo. E as células dessa estrutura no olho ainda perdem mitocôndria ao longo da sua vida. Então, diminui ainda mais a chance de consumir outro tipo de combustível. E por ser avascular, todo mundo aqui entra no pacote de precisamos de oxigênio, sim, dependendo do estado da célula no cristalino, claro que já não usa. Mas esse oxigênio chega até nós por difusão. Isso é muito lento, é pouquinho. Então, não dá para manter uma atividade mitocondrial alta, como neurônio, fibra muscular, fibra cardíaca. Medula renal tem menos vasos sanguíneos quando comparado com o córtex renal. Então, isso também leva a uma menor oxigenação do tecido. Atividade física, que pode ser aeróbica ou anaeróbica, em ambas eu posso formar ácido lático. Depende aqui de uma saturação na cadeia transportadora de elétrons. E aqui o clássico, né? Atividade anaeróbica, menor oxigenação momentaneamente, menor atividade mitocondrial, dependência da glicólise como fonte de ATP. Se não tem mitocôndria funcional, não naquele máximo dela, então a regeneração do NAD se dá pela lactato desidrogenase. Aí a gente faz esse link. Tem bastante vídeo aqui no canal sobre atividade física, controle do metabolismo em cada circunstância, bem o metabolismo do músculo, até no jejum e alimentado, para quem quiser, em diferentes dietas. Então, a coisa mais completa que eu vi no YouTube está naquele vídeo. Se aquela origem do lactato é a clássica, quer dizer que tem outra, então, tem uma muito parecida em tumores que formam ácido lático também de maneira bastante agressiva, porque o consumo de glicose é muito alto e isso aqui está muito resumido, né? Essa glicose consumida por tumor atende a diferentes demandas para aquela célula alterada. E também, a partir de glutamina, elas formam ácido lático que rapidamente dissocia. Então, tumores têm aí duas fontes, pelo menos, de formação, de origem do nosso lactato. Destino número 1, gliconeogênese. Tudo bem, já tem vídeo completinho aqui no canal sobre a gliconeogênese e regulação dela, então lá vocês vão ver que o fígado é o principal órgão gliconeogênico que transforma lactato em glicose. Mas o córtex renal pode fazer isso. E dependendo da duração do jejum, ele passa a contribuir com o fígado na manutenção da glicemia. Não é só produzir, então, glicose para a medula renal consumir. Lembra que ela estava naquela lista de uma estrutura com menos vasos sanguíneos? Então, o córtex renal produz glicose para a medula renal. Mas dependendo da duração do jejum, repetindo isso, contribui com o fígado na manutenção. Da glicemia. Quando é que a gliconeogênese é mais importante? Vocês sabem já, né? No jejum. Mas também, coisa que geralmente o povo não comenta aqui nesse querido YouTube, é que após a ingestão de uma dieta pobre em carboidrato, a gliconeogênese continua, ela segue, porque estava no jejum, fazendo gliconeogênese, entra, se alimenta, mas numa dieta pobre em carboidrato, continua gliconeogênico esse fígado. Olhando só para ele agora para simplificar. Então, eu vou produzir glicose usando lactato, glicerol, alanina, glutamina e piruvato, como os livros mostram, no fígado, depois de uma dieta dessas. Então, é isso para deixar anotado. O papel mais importante é a manutenção da glicemia. Gliceroneogênese, coisa rara aqui no YouTube, já tem ali no nosso querido canal, um vídeo sobre essa via, completinho também, bonitinho. Ocorre especialmente no tecido adiposo, mas o fígado também faz, capaz, o que o fígado não vai fazer, né? Também faz gliceroneogênese. Mas que via é essa aí? Ela produz glicerol 3-fosfato a partir de precursores gliconeogênicos. Aí, entre eles, eu tenho o lactato. Ocorre no jejum e também segue após uma dieta pobre em carboidratos. Então, gliceroneogênese, cuja via tem como enzima passo-limitante ou marca passo, a fosfenolpiruvato-carboxicinase, que também é muito importante na gliconeogênese, só pode estar ativa nas mesmas circunstâncias da gliconeogênese. Fica repetitivo, né? Mas isso é para vocês enxergarem o corpo todo com vias ativadas ao mesmo tempo. Fica menos difícil de aprender. Marca ela como algo dependente de ferramentas da gliconeogênese. Não só o substrato, mas a enzima também. Aí vai converter aqueles precursores gliconeogênicos em glicerol-3-fosfato. Isso é muito importante no tecido adiposo, porque ele não tem a glicerol-sinase. Dá uma olhadinha aqui que faz essa enzima. Olha lá o vídeo. E esse glicerol-3-fosfato é usado na esterificação de ácidos graxos para a formação de triglicerídeos. Vai ser importante no tecido adiposo por um motivo, importante no fígado por outro. E aí vocês podem assistir no vídeo. Essa aqui, mal aparece em livro, como que vai aparecer no YouTube. Então, glicogênese indireta. Isso aqui é coisa para quem fuça mesmo no metabolismo, sabe que existe no fígado uma via que gera glicogênio usando o precursor gliconeogênico. Isso aqui é mais ou menos o... Ah, eu vou usar o restinho do empenho dessas queridas enzimas da gliconeogênese que vão produzir glicose na via da gliconeogênese. Eu uso essa glicose para construir a molécula de glicogênio. Isso vai ser num estado... Bem no início do estado alimentado. Se fala até em realimentação. Estava em jejum, se alimenta, mas claro, de uma dieta que tenha carboidrato, que eu use esses carboidratos para estimular a secreção de insulina e a insulina estimula a síntese do glicogênio usando o restinho do esforço das enzimas da gliconeogênese. Simplificando muito é isso. Então, o lactato serviu na gliconeogênese para fazer glicose, na gliceroneogênese para fazer glicerol-3-fosfato e na glicogênese indireta até para fazer glicogênio naquela realimentação desde que a pessoa consuma uma dieta normoglicídica, pelo menos. Certo. E agora, tu diz ainda que o cara é combustível. Exatamente. Então, ele é versátil demais. Isso atende àquela pulga atrás da orelha. Poxa, produzo tanto lactato, ele é só um resto da glicólise? Óbvio que não, né? Então, o pessoal que estuda isso aí descobre também. E descobre, eu falo no presente, porque essas pesquisas continuam, né? Que o lactato é um combustível para neurônios, para fibras musculares e cardíacas, desde que elas estejam, principalmente num repouso, né? Ou, claro, coração, batimento normal. Então, essas células captam o lactato pela lactato desidrogenase, que é reversível, e dependendo da razão NADH, NAD, no citoplasma, transforma lactato em piruvato. Piruvato entra na mitocôndria. E aí, claro, na presença de oxigênio, por isso que eu falei um estado de repouso ou contração não vigorosa e batimento cardíaco normal, aí eu tenho uma boa oxigenação dessas estruturas e consegue usar o lactato como combustível. Esse piruvato na mitocôndria é muito importante para a anaplerose no ciclo de Krebs. Em neurônio, se fala que neurônio usa lactato oriundo do astrócito. Então, o astrócito quebra glicogênio, produz a glicose fosforilada, faz glicólise, no finalzinho gera lactato, libera esse lactato, o neurônio capta e faz isso aqui. Seria um caminho mais rápido para o neurônio em atividade de gerar um piruvato útil para a sua mitocôndria. Lembrando que o piruvato é convertido em acetilcoenzima A ou oxaloacetato. Piruvato desidrogenase na primeira, piruvato carboxilase na segunda reação. Então, ele é completo nesse sentido para nem depender de uma anaplerose. Ele pode ser importante na anaplerose quando é convertido em oxaloacetato para ajudar a consumir o acetilcoenzima A derivado de outras fontes. Mesmo para o neurônio, eu posso considerar isso. Mas ele, por si só, cada piruvato que entra pode ser transformado em uma das duas moléculas que eu citei. Elas vão se condensar, vão formar citrato, começa o ciclo de Krebs que é tão importante para qualquer desses tipos celulares. Isso aqui, sim, não aparece em lugar nenhum. A lactilação. Então, eu consigo usar lactato até para regular a expressão gênica. Quando se forma lactilcoenzima A, eu consigo modular a estrutura de estonas e ter mais acesso a porções do DNA que naquela ocasião onde o lactilco A é relevante, eu vou precisar de enzimas que apareçam naquele contexto de proteínas. Então, eu tenho uma participação do lactato via ativação da molécula no controle de estrutura de conformação de estonas para regular a expressão gênica. Isso aqui é alvo de um intenso estudo atualmente. Síntese de ácidos graxos. Isso se sabe que em células do sistema imune, principalmente em locais de inflamação, o lactato estimula essa enzima aqui. Se vocês viram o vídeo que eu já publiquei faz um tempo sobre síntese de lipídios, vão encontrar que a cetilcoacarboxilase transforma a cetilcoenzima A em malonilcoenzima A. Muito importante essa etapa para não só regular, mas para iniciar mesmo a síntese de ácidos graxos. Então, síntese de ácidos graxos aparece no vídeo que já está aí sobre síntese de lipídios e agora se sabe que células do sistema imune também atendem a lactato para produzirem mais dessas moléculas, que ali tem papel também na sinalização. Lactato pode ser um facilitador da cicatrização. Então, na pele, ele vai ter mais um papel que eu mostro ali no finalzinho, mas ele induz queda no pH local. Claro, porque eu formo sempre ácido lático. Ele rapidamente dissocia por causa do PKA da molécula, que é muito mais baixo que o pH do ambiente. Então, no ambiente de cicatrização, com menor acesso a gás carbônico, se forma menos ácido carbônico, que também socia rapidamente. Aí eu não tenho aquela coisa que é normal de um tecido vivo e saudável de consumir oxigênio, depois gerar o gás carbônico. Isso tem papel no pH, tanto um quanto o outro. E aí, nesse local, o ácido lático aparece dando uma forcinha para ajudar na cicatrização. No mesmo ambiente, dependendo da cicatrização, mas não apenas ali, ele estimula a angiogênese. Para mim, faz todo sentido, especialmente esse, porque a angiogênese vai ser importante no exercício físico, mas numa prática disciplinada. Então, eu vejo a angiogênese naqueles músculos mais ativos, porque eu tenho que entregar mais combustível, mais oxigênio, eu tenho que remover mais os produtos do metabolismo, que não são, não é legal que acumulem lá. Ácido lático, lactato, são muito legais, como a gente está vendo, são muito úteis, mas não é bom que fiquem parados naquele ambiente. Então, isso tem um papel, um papel duplo em melhorar a performance da pessoa que treina de maneira disciplinada. Vídeo aí também sobre as modificações musculares bem voltadas para metabolismo que eu tenho no músculo de quem treina. E aí, claro, uma mais importante num contexto ou outro, como exercício aeróbico, anaeróbico. Tampão redox, via regulação da razão NADH-NAD. Então, isso aqui tem um link complexo com mitocôndria, que é uma fonte bastante importante de espécies reativas. Então, esse controle do NADH bate lá na mitocôndria. Da razão, o controle da razão NADH-NAD bate lá na mitocôndria e para ajudar no controle da produção de espécies reativas, já que a lactato desidrogenase, que é reversível, pode ajudar na composição desse ou desse, dependendo da oferta de substrato. O ácido lático produzido na pele ajuda a acidificar essa estrutura. E essa acidificação local, que pode levar a pH em valores de 6,5, até vou deixar ali, torna a pele um lugar inóspito para alguns seres vivos. Então, algumas bactérias e fungos também não se dão muito bem nesse ambiente mais ácido. Então, é parte de defesa. Então, essas aí são funções do lactato, muito, muito além da gliconeogênese. Lactato é extremamente útil, não é só um resto ali da glicólise que tu olha para eles, ah, não sei para que serve. Então, obrigado por ter assistido. Qualquer coisa, deixa perguntas aí que eu ajudo conforme eu conseguir. Até mais!